Após acompanhar de perto o nascimento do seu primeiro filho, João Gomes precisou voltar para a estrada e continuar cumprindo sua agenda lotada de shows. Mas antes de ir embora, o pernambucano deu um tapa no visual, ficou de chamego com Ari e o pequeno Jorge, e então seguiu viagem. Aprovado. Na régua. Na régua. Na régua.